Não faz sentido isso para o Gabi e o Coringa, porque ambos a faca é nova, tanto a França quanto os laranjas que foram reformulados, então tenho a certeza que isso não irá acontecer, pode confiar. Veio o Coringa, manda uma mensagem para a gente no grupo. Deixa eu abrir aqui, deixa eu abrir aqui. Ué, como é que eu vou achar as mensagens? Tinha um monte de mensagens, toda a gente a despedir-se, gente, toda a gente a despedir-se. Oh, ok, uma mensagem do nada, eu só parei a conversa, do nada a mensagem assim para vocês, estou enchendo a minha cara aqui, estou triste real, sério. Não, tem aqui mensagem de chefinho, tem mensagem de chefinho. Tem, eu não sei se eu posso falar, não, não posso falar porque aqui tocam em nomes, aqui tocam em nomes, eu não posso falar. Gente, mas está toda a gente infeliz. Oh, véi, tem umas piadas que eu não posso fazer também. Gente, ó, caralho, estou tristão, mano, o que é isso? Nunca me senti assim. Véi, está toda a gente triste, está toda a gente triste, o chefinho também estava a entender nada. O chefinho também estava a entender nada. Toma três AD na cara, caralho, suba não, suba não virada, suba não virada, AD. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.